Bom dia a todos, em particular o meu bom dia, o meu agradecimento ao professor Luís Nuno Rodrigues e à professora Helena Carreiras e a todos os organizadores pelo convite para aqui estar hoje. Foi um convite irrecusável, tanto pelo tema como pelo prazer de regressar ao ISPT e de estar aqui também num âmbito um pouco mais académico, em um contexto que é um luxo, que nem sempre tenho nestas funções. Mas, olhando um pouco para o percurso histórico, para pensarmos sobre aquilo que são os desafios da atualidade. E, de facto, como referiu o professor Luís Nuno Rodrigues, olhando para o percurso histórico, houve vários momentos em que se colocava a questão de cianato, fazia sentido, muito em particular depois do fim da Guerra Fria e havia, efetivamente, nessa altura, 25, 28 anos atrás, uma linha de pensamento que dizia que agora a NATO tinha deixado de fazer sentido, o Império Soviético tinha acabado, uma consequente derrocada do Muro de Berlim, e, no entanto, a NATO, obviamente, sobreviveu a esse momento histórico e vale a pena rememorar rapidamente algumas das razões que levaram à sua continuidade. Em primeiro lugar, desde logo porque muitos países, os membros da NATO, os aliados, sentiram que continuava a ser desejável ter a proteção militar da NATO, mesmo na ausência da União Soviética e do Pacto de Varsávia. E a liderança americana daquela altura, nos anos 90, de George Bush e de Bill Clinton, não tinha nenhum tipo de impulso isolacionista. De resto, havia um conjunto de países recém-libertados do controle soviético e foi com grande satisfação que, em 1999, a Polónia, a Hungria e a República Checa puderam aderir à NATO e com um conjunto de outros países, mais sete que entraram em 2004. Não havia, naquele momento, uma noção de ameaça iminente, mas a memória histórica era profunda e, obviamente, que o famoso artigo 5º da NATO oferecia um grau de segurança que não era possível ter por outra via. Portanto, desde logo, a NATO não acabou depois da Guerra Fria porque os aliados não estavam com vontade que ela acabasse e, pelo contrário, havia um interesse por parte de novos países de aderirem. Segundo, há, efetivamente, na NATO, e isso tornou-se mais significativo naquele período de pós-Guerra Fria, uma comunidade de valores importantes. A NATO foi criada, essencialmente, para conter a União Soviética e, portanto, é natural e é isso que explica que no seu preâmbulo se encontrasse a afirmação que os aliados estavam decididos e que, ora, cito o preâmbulo, diz que os aliados estão decididos a salvaguardar a liberdade, que é a herança comum e a civilização dos seus povos, fundados nos princípios da democracia, das liberdades individuais e do respeito pelo direito, ou do primado do direito. Agora, para um português, evidentemente, é estranho recordar esse pormenor de 1949 porque, como é sabido, nós fomos membros fundadores da NATO e, no primeiro quarto século da NATO, vivemos com uma ditadura. E a mesma coisa com outros países da NATO, que não eram democracias, Grécia, Turquia. Acontece, no entanto, que depois da Guerra Fria havia, de facto, uma situação em que a NATO era uma comunidade de nações democráticas, o que para alguns aliados era uma novidade e aqui recordo, em particular, os que vinham do antigo Pacto de Varsóvia. E, portanto, a NATO ganhou nova relevância, depois da Guerra Fria, como um espaço de intercâmbio democrático e partilha de valores. Era uma componente menos relevante das suas primeiras décadas, essencialmente vocacionadas para a contenção da União Soviética. Em terceiro lugar, houve um processo de adaptação da NATO. E a NATO, pós-Guerra Fria, tornou-se algo de bastante diferente daquilo que, comparado com a estrutura que foi criada para conter a União Soviética a partir de 1949. Portanto, tarefas como manutenção de paz, combate ao terrorismo, combate à armas de destruição maciça, deram um novo alento, uma nova vida à organização. Portanto, resumindo, temos uma vontade abstrata de segurança, temos a partilha de valores e temos novas missões. E temos uma instituição reinventada a partir do final da Guerra Fria. Aliás, é curioso que essa noção de reinvenção assumiu uma importância, de tal forma, central na NATO. Na orgânica da NATO existem, atualmente, dois comandos estratégicos. Há 30 e tal comandos, mas há dois comandos que são estratégicos. Há um comando que trata de operações e um comando que trata de transformação. O Allied Command Transformation, cujo comandante, aliás, passou por Lisboa aqui há vários dias, o Almirante Lanata. Portanto, talvez isso seja uma boa dica para quem quer continuar relevante ao longo dos anos a ideia de que nós temos de reinventar continuamente. As primeiras duas décadas depois da Guerra Fria trouxeram novos desafios. Desde logo, o desmembramento da antiga Jugoslávia, que acordou velhos diabos nacionalistas nos Balcãs e produziu um conjunto de conflitos que trouxeram os horrores da guerra de volta para os palcos europeus. A partir de 1992, a NATO começou a trabalhar com as Nações Unidas, enfim, missões relativamente menores inicialmente, de controle do espaço aéreo e espaço marítimo, em resposta a resoluções de Conselho de Segurança. Isto é importante, que sei o que foram em resposta a resoluções do Conselho de Segurança. A partir de 1995, a NATO foi encarregue pelas Nações Unidas, pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, de tratar dos aspectos militares dos acordos de Dayton, que foram os acordos que estabeleceram uma paz precária na Bosnia-Herzegovina. Portanto, isso a partir de 1995. 1999, já sem cobertura do Conselho de Segurança, onde a Rússia tinha poder de veto, ainda tem, a NATO levou a cabo uma campanha aérea no Kosovo para impedir a limpeza étnica que o regime genocidário, aliás, de Slobodan Milozovich, estava a levar a cabo. Este foi talvez o mais controverso momento da NATO desde a sua fundação, mas eu julgo que a história nos fornece ampla justificação para considerarmos que o poderio militar da NATO não podia ficar durmente, enquanto que no terreno se assistia à barbárie e ao genocídio. Como tinha acontecido alguns anos antes, em Srebrenica, com a missão das Nações Unidas, forças das Nações Unidas absolutamente empávadas e serenas, enquanto que as forças de Mladic levaram a cabo um massacre de 8 mil homens e rapazes bósnios. Portanto, a experiência de Srebrenica, que há de ser para sempre uma nódula na consciência das Nações Unidas, acho que foi fundamental também para compreendermos o que se passou com o Kosovo. Depois disso, e são os anos 90, em 2001 temos o ataque terrorista de 11 de setembro, e esse foi o primeiro momento em que, primeiro e único até agora, em que se invocou o artigo 5º, o tal artigo que diz que as partes concordam que um ataque contra uma delas será considerado um ataque contra todas. Agora, o certo é que, na sequência dos ataques terroristas de 11 de setembro, o governo talibã no Afeganistão, que tinha dado guarida e apoio a Bin Laden, foi derrubado, mas não foi uma operação da NATO, foi uma operação americana, apoiada pelo Reino Unido, e não uma operação da NATO. A NATO, posteriormente, assumiu a responsabilidade por liderar o ISAF, que veio a Missão Internacional de Apoio ao Afeganistão, a partir de meados de 2003, com uma participação, portanto, uma liderança da NATO, mas uma participação de 50 países, muitos países não membros da NATO, e a 130 mil militares. Isto foi um processo que passou por várias fases, e ainda hoje, década e meia mais tarde, nós temos uma presença da NATO no Afeganistão, agora com 17 mil militares, de 39 países, portanto, ainda com muitos países não membros da NATO, e incluindo um contingente português também em Cabul. Ora, estas tarefas, que são complexas e exigentes, tarefas da NATO na Bosnia e no Afeganistão, representam missões muito longe daquilo que estaria nos pensamentos dos fundadores da NATO a 4 de abril de 1949. As experiências da NATO nos Balcãs e no Afeganistão, desenvolvendo missões fora da área, fora da área geográfica, terão talvez induzido a ideia de que seria esse o futuro da organização, que a lógica inicial já não estava, já não tinha nenhuma justificação, porque não se imaginava uma ameaça direta à soberania e à segurança dos membros da aliança, portanto, sendo esse o objetivo, o propósito original da NATO. E em função dessa ideia, o grau de preparação e de equipamento da NATO sofreu um processo de erosão ao longo da primeira dúzia, 12, 13, 14 anos deste século. Tudo mudou com a anexação da Crimeia pela Federação Russa e também o patrocínio russo de uma guerra de baixa intensidade na Ucrânia, não é membro da NATO, mas é um país vizinho, e também o ativismo russo em matéria de envolvimento nos processos democráticos no espaço euroatlântico. Portanto, desde 2014, nós temos novas circunstâncias que levaram a aliança a iniciar um conjunto de mudanças, nomeadamente reforçando a capacidade de defesa dos aliados no seu território, reforçando a capacidade de combate às ameaças no ciberespaço e apostando na resiliência dos sistemas. Nós estamos a assistir, desde então, a um regresso da capacidade da aliança a exercer a sua função primordial de defesa do território dos aliados. Agora, com território e soberania da população. Agora, com novas dimensões, novos desafios, ao mesmo tempo que continuamos a trabalhar para a estabilidade e a segurança através de operações internacionais através de resposta a crises, através de treino, de formação, de assessoria e também através de mecanismos de diálogo com parceiros em todo o globo. Portanto, a NATO de hoje é bem diferente da NATO de há 10 ou 20 ou 40 anos atrás, o que eu considero positivo, porque o mundo em que se insere está muito diferente do mundo de há 10 ou 20 ou 40 anos atrás. E sucessivas cimeiras da NATO consolidaram novas visões para a organização, a começar pela importante cimeira que teve lugar em Lisboa em 2010 e agora as cimeiras mais recentes em Gales, em 2014, Bruxelas, 2016, Varsóvia, 2018, também marcaram evoluções importantes na NATO. O certo é que hoje, para os aliados, entre os quais, obviamente, Portugal, a NATO continua a representar a sua garantia fundamental de defesa e para que possa continuar a exercer esse papel, precisa de seguir continuamente atualizando, tanto na perspectiva doutrinária como militarmente. Agora, uns momentos para olhar para desafios contemporâneos. A NATO, aos 70, enfrenta um conjunto de novos desafios que resultam das transformações no mundo nos últimos anos. E não vou ser, obviamente, exaustivo, queria apenas referir a alguns desafios que me parecem particularmente prementes e que me parecem que serão decisivos, na forma como se souber responder a esses desafios, que serão decisivos para marcar aquilo que será a evolução da NATO ao longo dos próximos anos. Quem sabe, talvez, cá estejamos aqui, e não nestas funções, presumo, daqui a 10 anos para ver como é a NATO aos 80. Ora bem, primeiro desafio, manter o laço transatlântico. Não há como negá-lo. A NATO tem de saber encontrar as acomodações necessárias para que se mantenha forte, estável e previsível o laço transatlântico. Obviamente que esta questão se coloca com especial acuidade no contexto da atual administração em Washington. Mas seria um erro imaginar que o assunto se reduz a quem ocupa a Casa Branca. Ao longo dos primeiros anos da administração Obama, por exemplo, nós vimos como a atenção estratégica dos Estados Unidos se virou para o espaço da Ásia-Pacífico, com alguma reafetação de comandos militares, com um investimento em forças pensado para um teatro de operações bem longínquo do velho continente europeu. A ofensiva da Rússia contra a Ucrânia interrompeu esse realinhamento estratégico. Mas a tendência permanece forte. E no plano europeu nós sabemos que isso significa que temos de assumir responsabilidades maiores pela nossa própria defesa. Para nós, Portugal é manifestamente um país atlântico. Basta olhar para a nossa geografia, para a nossa história, para se compreender isso. Ou para a dimensão crescente das nossas responsabilidades que decorrem da nossa plataforma continental. E isso significa, claramente, que a nossa segurança está fortemente relacionada com o Atlântico e com o laço transatlântico. Nós temos, portanto, um interesse profundo no relacionamento transatlântico e compete-nos trabalhar para evitarmos rupturas e tensões nessa relação. o futuro da NATO passa por aqui. O segundo desafio é a questão do relacionamento NATO-União Europeia. Os passos iniciais na construção de uma União Europeia de defesa têm gerado alguma ansiedade em Washington, com acusações de proteccionismo, com pressão para que os apoios europeus à defesa, nomeadamente através do Fundo Europeu de Defesa, que vai nascer em breve, e com a cooperação estruturada permanente, há preocupações quanto à exclusão da indústria norte-americana desses processos. Ora, o desenvolvimento de indústrias europeias de defesa é um elemento fundamental para garantir a capacidade operacional europeia e sobre isso não deve haver dúvidas. Não é razoável imaginarem que o futuro da defesa europeia possa ser feito sem o reforço das indústrias de defesa europeias. Ao mesmo tempo, as indústrias europeias de defesa devem ser estruturadas num princípio de colaboração que permita beneficiar todos os seus participantes, quer em termos económicos, quer em termos de acesso à tecnologia. Se nós não queremos que a defesa europeia seja vista como uma ameaça à solidariedade transatlântica, também não podemos deixar que ela crie novas fraturas económicas e tecnológicas dentro do próprio espaço europeu. Para um país como Portugal, com as especificidades que resultam da nossa dimensão e do nosso posicionamento geográfico, a participação ativa nestes fóruns de desenvolvimento da Europa de Defesa, participação ativa com uma contribuição de qualidade, isto é fundamental para alavancar os nossos interesses. Nós não temos ambição de nos tornarmos uma grande potência, claro, mas conhecemos bem as mais-valias que podemos oferecer e os nossos parceiros sabem que somos sérios com os compromissos que assumimos. Para nós, uma competição de projetos entre a União Europeia e a Nato será sempre algo de negativo. Nós, hoje em dia, felizmente, já passamos da fase em que discutíamos se deveria haver complementariedade entre a União Europeia e a Nato para a fase em que estamos a discutir como é que se deve processar essa complementariedade. Em meu entender, Portugal tem de ser um participante ativo neste processo. Deixando a questão do equipamento militar e passando para o tema da natureza das missões a desempenhar, ainda aqui no enquadramento da União Europeia e a Nato, creio que as duas organizações devem, nos próximos anos, desenvolver um processo de consolidação das mais-valias de cada um. Não faz sentido, em meu entender, imaginar uma divisão de tarefas estanque entre, por exemplo, missões militares que caberiam à Nato, missões civis que caberiam à União Europeia. Na realidade, desenvolvimento de capacidades militares da União Europeia e o desenvolvimento de algumas missões de caráter humanitário por parte da Nato, indicam que algum nível de sobreposição de capacidades entre as duas organizações pode ser útil. Pode ser mesmo necessário, dentro do princípio, cada país tem apenas um conjunto de forças e não dois, um conjunto de forças para a Nato e outro conjunto de forças para a União Europeia. Portanto, a distribuição de responsabilidades entre a Nato e a União Europeia deve basear-se mais na sensibilidade política de cada caso, dentro da lógica de cada uma das organizações, do que numa distinção abstrata e apriorística de quem faz o quê. é uma decisão que carece de uma análise política em cada momento. Ora bem, portanto, esse é o segundo dos desafios de relação União Europeia a Nato. Terceiro grande desafio é manter a liderança tecnológica. Em 1945 nós tivemos uma transformação na natureza do pensamento estratégico estratégico em função do desenvolvimento de armas nucleares. E a história das primeiras décadas da Nato tem muito a ver com a questão dessa inovação no pensamento estratégico e toda a problemática da dissuasão, dissuasão mútua por aí fora. Nós, hoje em dia, estamos a vivenciar um período de transformação tecnológica que pode ter um impacto igualmente significativo apesar de ser de natureza muito distinta. O desenvolvimento de novas possibilidades no âmbito da inteligência artificial, da biotecnologia, robótica, ciber, computação quântica, estas áreas estão a abrir portas para uma autêntica revolução em termos de capacidades militares e com novas capacidades militares virão novas doutrinas, novos desafios. Isto é uma matéria de grande complexidade. No período da Guerra Fria nós assistimos a uma corrida aos armamentos. Hoje nós temos uma corrida à tecnologia e uma corrida também ao desenvolvimento de novas aplicações militares para a tecnologia que se está a desenvolver e que se desenvolve frequentemente em ambientes civis. É fundamental para a Nato e para os países aliados que são os países economicamente mais desenvolvidos do mundo conseguirem manter a liderança em matéria tecnológica sendo que isto implica um aumento do investimento nesta área. Também para Portugal há importantes desafios nesta matéria. Um outro desafio contemporâneo a consolidação e o desenvolvimento e a consolidação da ideia da Nato a 360 graus. A aliança tem de continuar comprometida com a segurança e a estabilidade de regiões fora da área de regiões que estão distantes do seu território. A ideia de que a nossa segurança começa longe das nossas fronteiras é uma ideia que permanece válida. O combate à Al-Qaeda ou ao Daesh ou outros grupos extremistas no Afeganistão no Iraque no Magreb é um combate fundamental para a nossa segurança. A segurança no Atlântico nomeadamente protegendo as linhas de comunicação euroatlânticas o combate à pirataria o combate à criminalidade no Atlântico são também tarefas essenciais para a nossa segurança. o apoio na gestão dos fluxos migratórios no Mediterrâneo também poderá ser. No seu conjunto o combate a estes riscos sistémicos contribui para evitar a destabilização dos Estados na periferia alargada da Aliança e impedir que se tornem refúgios para futuros ataques ao território dos países da Aliança. E portanto é deste entendimento que surge a visão 360 graus da NATO posicionando a NATO como um ator relevante em toda a sua periferia. Esta visão contribui também para reforçar a solidariedade dentro da NATO entre o leste e o sul e com isso portanto a coesão entre os aliados. Consolidação da visão 360 graus é um desafio dos próximos tempos. Um outro desafio é o desafio de sempre apoiar os aliados. Falar de NATO a 360 graus não nos pode deixar esquecer que a razão de ser inicial da NATO continua a ser válida e que temos uma missão primordial que consiste em assegurar a defesa dos nossos aliados. Isto é uma obrigação permanente da NATO mas não deve ser esquecida porque representa uma parte importante da base original da NATO. Hoje à tarde eu parto para a Polónia para visitar os cerca de 70 militares portugueses que estão perto da costa do Báltico em Malbor uma pequena cidade polaca onde temos quatro F-16 e um avião de reconhecimento P-3 que estão enquadrados numa missão da NATO que tem o nome de assurance measures medidas de tranquilização é uma missão que permite uma presença ativa da NATO no mar Báltico e Portugal contribui para o policiamento aéreo daquela região muito sensível nos meses de junho julho e agosto teremos uma companhia de fuzileiros na Lituânia também enquadrados numa missão da NATO naquela região posso dizer-vos que quando eu me encontro e tem acontecido em várias circunstâncias da União Europeia ou da NATO quando me encontro com Ministro da Defesa da Lituânia Letónia Estónia vêm sempre falar comigo agradecer a presença de militares portugueses nessas nessas missões e isso é também uma oportunidade para eu lhes falar das nossas preocupações no âmbito da NATO a 360 para o qual aliás eles contribuem eles têm contexto da NATO mas também em outros contextos como uma operação barcânica uma operação francesa no Maghreb nós vamos lá encontrar tropas dos países bálticos exatamente porque se compreende de parte a parte que a segurança de cada um é importante para a segurança de todos nós o apoio aos aliados tem uma dimensão tradicional como é o caso destas missões de tranquilização que acabei de referir mas temos de ter consciência do desenvolvimento de novas ameaças de natureza híbrida de natureza ciber que se colocam em particular a alguns dos nossos aliados nessas matérias por enquanto as nossas capacidades são mais limitadas mas no âmbito da NATO temos de saber desenvolver respostas porque os desafios do futuro não serão seguramente iguais aos desafios do passado por fim um quinto desafio que caracterizaria como saber sair do Afeganistão e do Iraque sem pôr em causa a estabilidade daquelas regiões nós estamos nós NATO estamos no Afeganistão há década e meia a situação política e militar continua a ser precária mas ao mesmo tempo não se deve ignorar que houve tremendo progresso desde desde o desde o queda do governo talibã em 2001 só para dar um exemplo óbvio e simples hoje em dia raparigas vão à escola não iam à escola quer dizer só e isso serve de de exemplo para todo um leque de transformações que tiveram lugar na sociedade afgã transformações que seriam postas em causa se os talibã regressassem ao ao poder há hoje em dia uma consciência diferente em relação à importância de direitos humanos de forma geral sem qualquer forma de sem qualquer romanticismo de facto o africanistão é hoje um país bem diferente daquele que era há 15 17 anos atrás dito isso é natural que ao fim de 15 anos haja uma vontade coletiva de sair da NATO já acontece de sair da NATO de sair do africanistão já referi que em 2003 4 nos anos iniciais havia qualquer coisa como 130 mil tropas no africanistão hoje em dia há 17 mil portanto já se deu uma grande retirada de tropas mas de qualquer maneira continua a ser um desafio grande encontrar uma fórmula para permitir a saída sem pôr em causa aquilo que lá se conseguiu fazer a precariedade da situação política e militar no africanistão se a saída não for feita de forma prudente cautelosa olhando para todos os aspectos que põem em causa a estabilidade naquele país rapidamente poderemos ter no africanistão novamente uma fonte um foco de instabilidade que afetará toda a região ou como nós vimos em 2001 pode afetar qualquer outra parte do globo portanto a forma como se responde a este desafio e podemos classificar de forma semelhante a presença da NATO no Iraque onde também se coloca a questão de saber como e quando sair daquela região a forma como se souber responder a esse desafio vai marcar o futuro da NATO e se não soubermos responder apropriadamente haverá questões que se colocam depois em relação a futuras missões da NATO concluindo portanto aos 70 a NATO tem de estar concentrada em todo o novo conjunto de desafios num enquadramento internacional que tem muito pouco a ver com o enquadramento internacional de abril de 1949 ao longo das décadas a NATO tem sabido tem demonstrado uma grande capacidade de adaptação mas os imperativos da transformação são imperativos permanentes a transformação não é algo que se possa dar por concluído em algum momento e portanto nesse sentido aquela ideia de haver um comando permanente um comando para a transformação é em meu entender apropriado quanto a nós é muitíssimo importante para Portugal ter um papel ativo temos a dimensão que temos temos as capacidades que temos e a voz que temos mas com evidentemente aquilatando aquilo que é possível nós fazermos no quadro da NATO é muito importante termos um papel ativo nas discussões sobre as transformações da NATO porque nós temos um interesse profundo na continuidade e na boa saúde da NATO o mundo sem a NATO seria um mundo em que Portugal estaria muito mais inseguro e portanto nesse sentido todos os nossos esforços políticos e militares relacionados com a salvaguarda e a consolidação da NATO são muitíssimo importantes e é esse o espírito que tem estado presente em sucessivos governos portugueses ao longo dos anos e que caracteriza também este e eu penso que deve caracterizar os próximos governos portugueses muito obrigado muito bem muito obrigado senhor ministro senhor ministro gentilmente dispõe-se enfim a responder algumas perguntas na audiência dentro do seu tempo evidentemente limitado por conseguinte eu pareceria a palavra à audiência primeiro é sobre a presença de tropas russas e sinas na Venezuela sobre se recentemente e qual deve ser a resposta da NATO a segunda é qual a sua reação à resignação do presidente Argelino que ocorreu ontem e a terceira tenho aqui o telemóvel para me orientar é uma resposta aos comentários do professor José Tribolé que afirma passa a citar com 100 mil euros e uma pequena equipa deitava abaixo um governo em 15 dias em relação à cibersegurança em Portugal que o senhor mencionou há pouco muito obrigado muito bem obrigado mais alguma questão muito obrigada senhor ministro por um discurso extremamente estimulante eu retive aí a questão da ajuda humanitária e do papel da NATO na ajuda humanitária queria saber a sua opinião sobre os limites dessa ajuda para uma organização que tem um caráter bastante político e tendo em consideração que a ajuda humanitária é uma área que se pauta por princípios como a neutralidade e a imparcialidade e também pensando nas estratégias do winning hearts and minds e a forma como a ajuda humanitária pode ser utilizada nessas circunstâncias muito obrigado a minha questão é muito breve era só para saber qual é o limite de intervenção estabelecido que se considera estabelecer com as Nações Unidas quer dizer a partir de quando é que mesmo sem o apoio das Nações Unidas ou o aval para determinadas operações é é possível que a NATO como fez noutros contextos continua a operar portanto onde é que está o limite e isso objetivamente vai se refletir no caráter da organização muito obrigado ministro ok muito obrigado bom começando pela ordem que as perguntas foram colocadas a primeira foi sobre a Venezuela eu não creio que a NATO tenha responsabilidades em todas todas as partes do mundo e não vejo nenhum papel para a NATO na Venezuela eu creio que seria profundamente destabilizador para toda a região e não haveria nenhum tipo de consenso dentro da NATO quanto ao desenvolvimento de uma operação na Venezuela portanto a crise da Venezuela é grave é complicada é complexa mas estará de não entender ser resolvido politicamente e não por via militar e não vejo vocação para a NATO em promover digamos uma mediação que em última instância será necessária para se resolver a crise política que é essencialmente uma crise política que se vive na Venezuela sobre a Argélia o importante temos obviamente visto ao longo dos últimos tempos uma instabilidade e uma crise política grande no país vamos ver como é que as coisas evoluem o nosso o nosso sentimento aqui falo em termos portugueses porque a NATO não tem não tem opinião sobre a a Venezuela sobre a Argélia é simplesmente que se encontre se encontrem mecanismos de diálogo político que permitam uma transição e eleições num futuro próximo que permitam virar a página acho que há na sociedade agilina o sentimento que é necessário virar a página e há condições para que isso seja feito não digo tanto com tranquilidade porque há sempre um certo grau de trauma associado a estas mudanças mas é perfeitamente possível viável que seja feito com paz sem derramamento de sangue e todos nós com interesses na área mediterrânea eu creio que podemos contribuir para isso o professor Tribolet com 100 mil euros consegue derrubar o governo eu acho que uma parte da resposta pode ser não dar 100 mil euros ao professor Tribolet fora da brincadeira eu sei que ele tem dito isso não vamos testá-lo não vamos dar 100 mil euros e fazer o desafio ele está a utilizar as suas grandes qualidades comunicativas para chamar a atenção para uma vulnerabilidade que é real nós todos sentimos isso em relação a Portugal e em relação a muitos países que não estamos suficientemente equipados para lidar com os desafios que se colocam no âmbito da ciberdefesa e da cibersegurança termos que aliás se distinguem de forma cada vez mais difícil isso é uma parte mas é uma parte importante em meu entender ciberdefesa tem uma componente específica que diz respeito à manutenção das nossas capacidades militares portanto a proteção da nossa capacidade militar de ataques cibernéticos de resto ciberdefesa e cibersegurança não se não se extinguem ora nós estamos a falar com em várias direções incluindo na direção do professor Tribolé para o reforço das nossas capacidades de ciberdefesa e cibersegurança e temos previsto ao longo dos próximos anos ao longo deste ano uma quadruplicação de efetivos no âmbito do Estado Maior General das Forças Armadas dedicados à ciberdefesa e uma decuplicação multiplicação por 10 ao longo dos próximos até 2024 dos efetivos estamos francamente com um nível de proteção insuficiente nesta área portanto não sei dizer se ele tem razão mas o ponto é um ponto importante e o Tribolé vai ser parte da solução Raquel em relação à ajuda humanitária sim bom há operações que são exclusivamente humanitárias e há outras operações em que há um envolvimento militar político e uma componente humanitária eu eu diria para aquilo que é exclusivamente humanitário provavelmente não faz sentido a NATO se envolver o envolvimento da NATO em missões humanitárias ou em missões que têm uma componente humanitária faz sentido num enquadramento mais amplo nós temos na União Europeia uma capacidade humanitária da direção geral ECO que zela ferozmente pela sua independência de qualquer forma de decisão política e a NATO obviamente não tem nada de parecido mas por outro lado há enquadramentos em que uma componente humanitária pode vir acoplada à capacidade militar e portanto isso não deve ser não se deve deixar de dar apoio humanitário só porque falta pureza à iniciativa portanto há circunstâncias em que a NATO pode dar contributos humanitários em meu entender Sobre as Nações Unidas e a NATO nós vivemos hoje não caracterizaria como exatamente o mesmo tipo de paralisia de que padeceu o Conselho de Segurança ao longo das décadas da Guerra Fria mas temos uma situação em que a capacidade da Guerra do Conselho de Segurança de responder aos vários problemas que se colocam em matéria de segurança internacional é uma capacidade que tem limites e o que se passou em relação ao Kosovo é um exemplo disso pode voltar a acontecer por outras palavras eu não creio que se deva erigir em princípio indispensável que haja um mandato do Conselho de Segurança é obviamente altamente desejável e uma intervenção da Nato que não tenha o aval do Conselho de Segurança tem de ser muito cuidadosamente pensado mas pode haver circunstâncias em que isso tenha de acontecer e volto à questão do Kosovo é polémico e há quem diga que não que a Nato não deveria ter feito a intervenção que fez no Kosovo é preciso muita coragem em meu entender para dizer isso faça Srebrenica faça aquilo que estava a acontecer no Kosovo mas creio que é possível no futuro que estejamos confrontados por uma situação semelhante temos de ter muito cuidado não gostaria de dar uma resposta abstrata a uma questão que penso que só pode ser compreendida no momento de um caso específico bom dia muito obrigada pelo seu excelente discurso a minha questão é a seguinte o senhor ministro mencionou a importância do desenvolvimento e da consolidação da Nato 360 inclusive mencionou que a segurança começa longe das fronteiras portanto tendo em conta este aspecto e os novos desafios que se colocam à Aliança Atlântica como definir a natureza o caráter da própria Aliança ou seja estamos perante uma Aliança de defesa coletiva ou estamos a caminhar para uma organização de segurança internacional muito obrigado muito bom dia a todos recentemente o presidente Donald Trump hizo uma afirmação para convidar o Brasil como membro da OTAN uma palavra assim um bocado estranha não integrante mas sim um aliado importante qual é o critério que manejam desde aqui? Muito bem obrigado bom eu acho que o papel de desenvolvimento de uma definição é um papel permanentemente universitário eu acho que compete a vocês não é? quer dizer eu acho que essa distinção entre a defesa a segurança coletiva e a segurança internacional eu acho que a ligação entre os dois é evidente quando eu tenho uma experiência limitada mas já estive em algumas reuniões na ato e não vejo uma preocupação de natureza doutrinária ou semântica vejo preocupações muito práticas o que fazer perante uma tal circunstância e isso significa que aquilo que se desenvolve em termos mais académicos como definições e que podem ter de facto de utilidade para a compreensão do fenómeno mas que não servem como guias para as decisões quando elas são tomadas e particularmente com noções como estas que têm fronteiras que não estão perfeitamente delineadas limitadas portanto a nato continuará e penso que saudavelmente a trabalhar fora da área em circunstâncias em que considera que a sua segurança direta ou indiretamente pode ser afetada por aquilo que se passa fora da área sobre falando em fora da área o Brasil por acaso tive uma reunião na passada sexta-feira com o ministro da defesa do Brasil e perguntei-lhe como é que ele interpretava esta afirmação é evidente que o relacionamento com o Brasil não tem sido discutido no âmbito das reuniões ministriais da NATO não é um tema e portanto só perguntando ao presidente Trump ou eventualmente ao embaixador americano qual é exatamente o significado que essa afirmação pode ter na perspetiva do ministro brasileiro o que ele me disse foi que obviamente que o Brasil não tinha nenhuma intenção de pertencer à NATO apesar de curiosamente ele chamou uma atenção nos 8 mil quilómetros de costa do Brasil há cerca não sei 100 que são Atlântico Norte acima do Equador mas isso é uma curiosidade portanto eles também são Atlântico Norte nessa pequena medida mas apesar disso é evidente que a postura geostratégica do Brasil não tem nada a ver com pertença ao NATO o que ele referiu no entanto como interessante é a possibilidade de alargada de aquisição de equipamento militar americano através de um processo de maior aproximação intercâmbio e Portugal aliás sempre defendeu que a NATO devesse ter um diálogo mais estreito com países como o Brasil portanto eu creio que não deve pensar que depois dessa afirmação que vai haver de repente uma grande transformação na posição do Brasil e no relacionamento entre o Brasil e a NATO mas é um sinal de abertura por parte do Washington que não existia da mesma forma no passado em vários momentos do passado em que se colocou a questão do relacionamento entre a NATO e o Brasil pronto muito obrigado muito obrigado muito obrigado senhor ministro vamos dar então por encerrado esta primeira sessão agradecer evidentemente em nome do esquete e de todos nós a presença do senhor ministro agradecer a todos e vamos penso que dar continuidade já com o primeiro painel e peço claro um aplauso para esta primeira sessão e para o senhor muito obrigado obrigado Obrigada.